Eu vou te falar o podólogo no pré-prova. Umas semanas antes da prova, eu hidrato a pele do meu pé com óleo, óleo de coco, óleo de gergelim, normalmente passando óleo e deixando o pé dentro da meia, para que eu consiga tirar toda a pele morta do meu pé. Antes de começar uma prova, eu faço essa. Tirar todo e qualquer calo, ou seja, pé calejado jamais. Exatamente, o calo é o que causa a dor e depois pode evoluir para uma bolha. Rapaz, eu tive uma bolha bem assim no meio do coxinho gorduroso, cara. E quem disse que eu tinha alguma agulha para furar, não sei o que? E o calo ali era muito grosso, sacou? Porque o pé ali, a sola muito grossa. Meu irmão, fritou ali de um jeito, fez uma bolha cabulosa, eu ia mancando, chorando e eu ficava nessa parte mental. Não, é só dor, é só dor, não vai cair dedo, não vai dar nada. O negócio tá doendo, cara. Eu não conseguia mais correr direito, até que a minha bolha estourou assim para perto do dedo, sabe? Ela foi espremendo assim, foi abrindo por dentro, aí saiu o líquido, deu uma aliviada. Mas aí, você podia botar na internet essas dicas de pé, hein, cara? Não, a gente tem algumas dicas no canal, a gente tem um canal no YouTube da Oficina Mood Esporte e tem algumas dicas também sobre esse que eu te falei aqui, de antes da prova você hidratar, porque assim fica mais fácil você remover a pele morta, né? E esse é o maior dos segredos, porque a pele que está irrigada, ela vai estar ali pronta para aquele abuso. Agora, a pele morta, ela vai dar problema. Em várias provas longas que a gente fez, não só de corrida de aventura, mas de ultramaratonas também, o pé passa a ser o fator limitante durante a prova, porque eventualmente cansa os pés. Eventualmente, a gente perde performance porque os pés não estavam preparados para aquela carga, para aquele tempo de exposição, né? Então, eu levo muito em conta isso, durante a preparação e estar com o pé. Vamos ver se a gente consegue. E aí Legenda Adriana Zanotto